As forças de segurança pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário já começaram a trabalhar referente à fiscalização no período eleitoral. Inclusive, este veículo que está aqui no pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras, foi apreendido e foi trazido aqui para o pátio da 14ª DRPC. E esse veículo estava sendo conduzido por um indivíduo não habilitado, ou seja, um indivíduo que não possui a Carteira Nacional de Habilitação. E dentro do veículo, a polícia também encontrou um taser, que é um objeto utilizado para dar choque elétrico em pessoas. A polícia também encontrou um recipiente com spray de pimenta e um simulacro de arma de fogo. Todo esse material encontra-se aqui na Delegacia. E para falar a respeito desse trabalho, que vai ser desenvolvido principalmente pela Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras, pela polícia que compõe a 14ª DRPC, nós conversamos com o Delegado Regional, Diego Maciel, que ele fala a respeito da apreensão desse veículo e também da fiscalização que ocorrerá nos próximos dias. Todas as instituições têm que ter uma participação ativa nesse momento que antecede ao pleito. Já é a reta final para a finalização de todo um processo eleitoral, de modo que a polícia judiciária vai trabalhar de modo incessante durante o dia e também durante a noite, fazendo incursões no sentido de combater qualquer crime, a prática de qualquer crime eleitoral, bem como de outros tipos de crime. E uma equipe da polícia judiciária já está designada para todas as noites ficar atuando até o dia do pleito. Como será a questão da fiscalização sobre venda e consumo de bebida alcoólica nesse período? Na verdade, já foi editado um ato normativo pela Secretaria de Segurança Pública e a partir de meia-noite de domingo até as 22 horas de domingo é vedada a comercialização, a realização de eventos, enfim. E também haverá uma forte fiscalização por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil. Falando em fiscalização, falando em trabalho que já foi iniciado, foi conduzido aqui para a delegacia um veículo, inclusive está estacionado no pátio. E também esses objetos que foram recolhidos, esses objetos estavam no veículo. Como foi essa ocorrência, doutor? Na verdade, a equipe estava realizando diligências durante a madrugada de hoje e a gente verificou que estavam fazendo barreiras ali na rua São Joaquim, impedindo que veículos transitassem. Imediatamente a gente desfez essa barreira. Eu também já soube que a Polícia Militar havia desfeito uma barreira anterior e a gente começou a fazer diligências diante de todo o bairro e a gente flagrou alguns indivíduos dentro de um veículo e ao fazer uma busca a gente identificou que eles estavam com um simulacro de uma pistola Sig Sauer, um taser, uma máquina de aplicar choque e também um spray de pimenta. O condutor do veículo não era habilitado, por conta disso o veículo foi apreendido e todas as medidas cabíveis estão sendo feitas durante o decorrer do dia de hoje. Delegado, o que diz a lei a respeito de que importar esse tipo de material, inclusive um simulacro de arma de fogo? Na verdade, a gente não descarta nenhuma hipótese. A gente está verificando qual a finalidade desses objetos para a gente avaliar uma possível tipificação acerca desta conduta. No entanto, de concreto, a gente verificou de modo imediato que pelo menos um crime de trânsito foi praticado na data de ontem. Diligências estão sendo empreendidas durante o dia de hoje para a gente verificar qual era a finalidade da utilização desses objetos. Doutor, para encerrar, de que forma a sociedade pode ajudar as forças de segurança, principalmente agora nesse período eleitoral? Eu reitero, é um momento extremamente diferenciado, a reta final do pleito eleitoral e a sociedade tem que fornecer informações. Informações através do WhatsApp, no caso do WhatsApp da Polícia Civil, através de mensagens de texto ou áudio. O sigilo é garantido.